Te dei o sol, te dei o mar pra derrotar o capitão. Toda aquela presepada para essa humilhação. Manda o juiz marcar essa falta que eu tô sentindo de tu. Aqui não é Resident Evil, mas o bicho pegou. Juliana, Adriano, faz isso comigo não, véi. Bateu forte a onda, vô. Eita, não tem praia certa hoje, viu? Não vai, eu preciso de tu. O demolidor também. Mal mais mal que tomar manga com leite. Escome. O que é que houve, meu amor? Você pintou seus cabelos? Foi a tesoura do desejo, o desejo mesmo de mudar. Essa lenda que heróis se reuniram se tirando diferenças como Bafi, Arroz com ou sem passas, Claudia Lente ou Ivete, Feijão por baixo ou por cima do arroz, Bife de fígado ou não, Boku no Hero ou Black Clover, Naruto ou Goku, Xena, Princesa Guerreira ou Game of Thrones. Tudo ver um bem maior. E aí galera, aqui no meu canal do Youtube, tá começando mais um Daily Vlog do Tone do Shark. Eita porra, bateu o efeito do Lactopurga. Deixa eu olhar aqui o tamanho da merda que a DC tá fazendo, meu irmão. Desgraça. The biche tá pegando e a Boki tá fumando. Você pode vir aqui com exclusividade o morto em 4K. My precious. Parangarico de Remirro, a batalha eu gosto do N e vocês gostam do A. Com a pancada que eu vou dar em vossas passas. Com grandes se foderes, vem grandes lascaridades. Levem todos para Cajazeiras. Ai meu reto. Se fortaleçam com emoção, Scott. E tenham a referência para esse homem. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Um adeus, um alô, que uma feiticeira. Conte o iso, vai caramba. Carnier! Você não tem a skill necessária, eita porra! E o Revista Hermes vou perder para Ebalife. Não é aranha, eu sou o Raid. Só olha quem é mais rico que o safadão. É brincadeira, mano. Vai saindo agora, todo despido e contenta. Terra, fogo, vento, água, coração. A desgraça tá com o M-Shark? Cadê essa de que a fita do Nintendo bugelou? Tomou, tomou, tomou. E são? É bem, Pachinga. Sou eu, negro lindo. Vai tirar aleatoriamente os figurantes? Megaxx. A bicha tá chorosa, mas tá plena. Vou chorar bem nessa cena. Curatina! Lascadores, Guerra das Carniças. Quem sois vós? O dia de neiro é Jesus. E o Groot somos nós.